E aí, galerais, tudo tranquilo? Eu sou o Manefaco, sou de jogos. Voltamos aqui para formar uma jogatina frenética de BF4. E não é uma vez aqui, dessa vez também, o Manuzica está jogando aí, Manuzica. Frenética não, mano. Aqui é... Caralho. Como é que mira? Caraca, moleques. O Manuzica está aí no gameplay. Eu agora estou de casa grande comentando o que ele joga. Me diga a sua história sobre jogos no PC, o Manuzica. Cara, não tem história, velho. Porque eu não jogo essa porra aqui. Eu só assisto o gameplay aí, o seu... Os onde eu jogo, né? Ai, caralho. Só assisto a história de jogos para falar que joga, né? É, mano. Porra, eu não tenho noção nenhuma disso aqui. O meu tipo de game foi Xbox. Por Xbox, né, cara? Faz tempo. É, Xbox. Faz tempo, velho. Faz tempo. Eu jogava no 1360, lá na República, lá, cara. Mas parei de sair. E não era bom, não, também. Então, esse gameplay vai ser um gameplay de Nilba. No bom, cara. Level 1. Level 1. Parece uma menina jogando. Pô, aí você já está tirando. Não, eu acho que está nesse nível mesmo, mano. Porque eu não tenho noção nenhuma aqui. É, coordenação zero com o Manuzica. Eu não sei correr e andar ao mesmo tempo, mano. Corre a shift, cara. Aí, você está correndo. Aí. Aí, cara. Olha aqui, ó. Não, é amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Sai. Senta, senta. Senta para não ter violência. Aí. Senta aí. Aí. Aí está capturando a bandeira. Aí, ó. Capturou a bandeira. Eu? 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 Eu nem sabe o que está fazendo aqui. Caralho, mano. Como é que você deixa eu jogar essa porra aqui, mano? É, cara. Para ver o que a gente é uma humildade. É, velho. É amizade também aqui, né? Tem que deixar os caras que não sabem jogar, jogar também, né, cara? Cadê? 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 Dá para subir nesses prédios, ó. Entra ali na portinha, na direita. Direita, direita. Tá porra, o tanque. Ah, é inimigo o tanque. Eu nem vi o tanque passar. Sai fora, velho. Inimigo de tanque eu saio fora, porra. Sou só um, mano. O apartamentozinho aí, ó. E aí. Cadê? 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 Seguração máxima. Acabou aqui, mano. Achei que ia subir mais. Cara, o importante não é você jogar bem, é saber fatiar, tá ligado? Cadê? Esquinha. Sobe mais, porra. Caralho. Tem os novos mapas da DLC aí, tá fodasca. As daí do... Opa, tem ali, ó. Do mercadinho aí, só no Xingling aí, ó. Vai, vai, vai. Tchau é natal, mano. Troca o 3 por 3 passear de flango, né? Consegui? Caralho, que que é isso, cara? Cara, é só pra saber que eu tô chegando, mano. Ah, é isso aí, cara. Só pros caras terem medo de mim, hein? Deu mal de pac, sua amiga, dá uns tiros, caralho. Caralho, é da hora de jogar, mano. Pena que eu não sou bom, velho. Ficou frenhado. Cê quer diminuir a sensibilidade do mouse, cara, que o meu é frenético, tem, é? O seu mouse é frenético? É, ele é bem rápido. Eu gosto de jogar, mas eu digo é rápido. Não, é amigo. Caralho. Ó, se pular, mano. Escolhe as outras armas aí, ó. Peta 2. 2. 2. Pistola. 3. Bazucaites. Aí, ó. Faz um kill aí de bazuca. Aí, tem lá dentro, tem lá dentro, tem lá dentro. Cadê onde? Ai, caralho, vai a puta, mano. Foi mal, velho. Ai, meu Deus do céu. Cara, se... Se eu... Se o Mano Zika matar um aqui, cara, vai ser chuva de joinha, hein, cara. Tem que dar joinha pra uma... Pra um kill, cara. Por favor, cara. Esse merece, que o cara é, mano, é Zika. Zika do gameplay, mano. Ai, sai, sai. Sai que eu vou pegar fuga agora. Vai lá, moleque. Sai. Vai lá, moleque. Ó, conseguiu pular, moleque. Sai. Sai que agora eu vou matar mais que a AIDS. Matando mais que acidente de trem, moleque. Calma aí. Entra. Entra no carro, eu pego o carro. Dá pra pegar esse carro aqui? Não, também, cara. Ô, pá. Porra, velho. Tá trojando, caralho. Ué, ué. Vê, vê. Vai. Aí, ó. Os backblocks, eu já queimar no carrinho ali. Back? Porra, mas tem umas piadas boas, velho. Eita, porra. Aqui é stand-up, Gameplay. Vai na bandeira aí. Aperta M. Vê o mapa. M. Aí. Ó, tem cara na tua direita. Não, esquerda. Tá, e como é que sai? M de novo? Vira aqui, vira uma... É, pra esquerda. M. Aí. Vai pra esquerda aí. Esquerda. Já se perdeu. Perdi? Não. Vai pra direita agora. Direita. Aí. Aí. O cara tá girando o boneco com a cabeça. O meu nível. Nível do rapaz. Aí, mano, sai, sai. Porra, velho. Aí, todo mundo com medo de mim, velho. Sabe uma boa estratégia? Segue um amigo teu, cara. Cadê? Como é que eu vejo amigo no mapa aqui? Tem ali, ó. É os ícones verdes ali, ó. Ah, nasceu um contigo, ó. Traz. Aí, aí, aí. Aí, ó. Vai com uma molecada aí, ó. Molecada usa de alegria. Caraca, moleque. Que dia, que isso. Cara, eu tô me sentindo feliz que eu tô conseguindo correr, velho. É, então. Deixa eu ver. Tá melhorando, cara. Aí, cadê? Vamos, vamos, vamos. Aê, aê, aê. Matou. O cara matou. Só pra... Só pra confirmar, né? Confirmar o presunto. Só pra confirmar. Ó, tem atrás do ônibus aí, ó. Fica ligado. Traz do ônibus? Sim. Vixi, olha que zica, mano. Parei. Tipo da sua arte, né, moleque? Sai fora, sai fora. Vou lá, vou lá. O cara tá dando moleza. Ai, caralho. Olha aquela explosão. É, não, não. Baixa, 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 baixa. Carrega. Nossa, tô mais naivado, ó, cara, velho. Porra. Olha a puta que eu parei, ó. Vacilando também, né, mano? É, velho. Tô achando que tô, o quê? Andando no Pokémon, lá, como dizia a música do Mano Brawl, lá. Aqui não é Pokémon, pô. É, aqui é cacopão redondo. É. Não é Pokémon. Vou voltar lá, mano. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Ah, vá. Ah, vá. Vamos lá, cara. Oh, roubou, roubou. Mata o roubou. Roubou aí, ó. Aí, ó, primeiro kill, primeiro kill, primeiro kill. Ai, sai. Agora eu pego fogo. Matou o roubou, né? Aí sim, hein, cara. Roubou daqui ou não? Dá, cara. Mas eu acho que eu sei, cara. Não sei. Que esse roubou é novo aí. Ai, mano, fiz uma pergunta que você não sabia. É, cara. Você vê? Perguntas difíceis. Porra, pra girar é... Olha, pelo menos o cara matou no tiro. Não foi uma facada, né? É. Facada é vergonhosa. Olha, cara. Já comprou o ticket de pontos. Tá tendo grave. Vai fazer um tour aí. Olha lá, cara. Captura só em Signe aí. Vai lá. Primeiro ginásio é o Brock, hein? E o Brock? Abriu o olho, cara. É verdade. É difícil, hein. Até hoje. Caralho, eu não lembrava disso. Só na friendzone o Brock, né? É verdade. Ai, ai, ai. No meio da rua. No meio da rua. Matou, matou. Meu Deus, foi quase, velho. Foi quase. Que eu assisto 85, cara. Cadê? Apareceu na tela. Eu quero procurar no mouse. No mouse? Não, mentira. Você olhou o teclado, cara. Olha o meu dog. O dog joinha. Cala a boca, joinha. Cala o dog. Deixa eu ver joinha. Ah, mano. Eu vi, eu vi, velho. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Fatinha pra direita. Ai, caralho. Já fatiou pra esquerda. Já tá errado. Ai, ai, ai. Quanto? Mata. Ah, não, velho. Não acredito que eu não matei esse cara. Mano, coloca um concreto nesse mouse pra você parar de mexer ele. Caralho, velho. Eu quero tirar pra todo canto. Ah, mano. Não acredito. Perdi essa oportunidade, hein, porra. É o Manuzico acabando com o meu KD aí. Pô, Manefaco. Vou ficar com o negativo aí. Foi mal aí, cara. Aí os malucos entram no... Ó, filha da puta aqui, ó. Só andando, só andando. O bagulho é que eu sou mal. Olha pro lado que o Manuzico tá passando. Aê! Calma, calma. Calma. Vai com calma. Podia ir pro outro lado, tudo bem. É, burro, né? Atrás, atrás. Nossa. É da trás. Se o cara tava vindo dali é porque tem mais gente ali, né, velho? É, né, cara? Você tem que usar o conselho de estratégia. Caralho. O grego é o quê? Estrategia, mano. Isso aí, cara. E do latim? É, está terrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma tentativa aí. É um, mano. É um, é um pá pá pá. Todo mundo levantando a mão aí com a Dick Dama da positividade pro primeiro kill. Ai, caralho. Vamos lá, vai ter festa. Vai ter festa na AP, velho. É. Primeiro kill. Ó, eu vi no mapa que tem que ir na frente. Vai com calma. Sempre anda perto da parede, tá ligado? Estratégia, estratégia. Aí, acê a bandeira. Fica ligado aí, né? Tem gente por aí. Vai ter gente por aqui? É, nasceu contigo, brother. Ufa, mano. Os caras tão vendo que tu tá pegando a bandeira deles, velho. Então tá, então tá, mano. Então vem, vem que tem. É, tem um aí na frente. É, na direita. É, na direita. É, é, é. Tá aí, ó. Ah, filha da puta. Tomou uma granada arrasca. Caralho, eu tô muito rápido. É que eu quero matar, velho. Mataram. Se não for nesse mapa, a gente enrola do mapa. Aqui, aqui, aqui. Ai, ai, meu Deus. Tá acabando. Calma, calma, calma. Manosica, mira. O cara não te viu. Vai na cama. O cara não te viu. Ixi, alguém me viu, então. Tá dentro do ônibus. Ah, mano. Mataram, velho. Meu Deus, calma. Tá dentro do ônibus? Não, não. Já mataram, já mataram. Não, eu vou entrar dentro do ônibus, aqui. Carrega, carrega, carrega. Como é que carrega? Reload? É, aí, aí. Aqui, ele ali, ó. Não, não, é moto. Aí, aí. Mata, matou, matou. Mata, matou, matou, matou. Matou, matou. Eu matei, velho. Não, não, mata, matou. Atira, calma. Matou. Não, não matou, não, velho. Não matou. Que o assist 92, velho. Não acredito, velho. Ai, meu Deus. Bom, é isso aí, galera. Mas vamos ficar por aqui. Esse vídeo aí, tentativa aí. Me desculpem aí, pessoal. O primeiro kill do Manuzica. Vamos fazer mais uma jogatina pra ver? Vamos, vamos. Pessoal, e se gostar aí, a gente faz mais um vídeo aí pra Manuzica, o primeiro kill dele da vida aí no PC. Tem fé, eu tenho fé, mano. É, é nóis, cara. Tô me levantando a mão aí na Jinkidama. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tá certo? Falou! Vacilou, levou, nosso bonde é paz, amor. Vacilou, levou, nosso bonde é paz. Oi, vacilou, levou, nosso bonde é paz. Oi, vacilou, levou.